Começou hoje a 14ª edição da Feira da Inovação Tecnológica do Itel, que durante os próximos dois dias vai abordar sobre questões ligadas à tecnologia. Aliás, para este ano o tema escolhido é Inovação Tecnológica ao Serviço da Segurança Rodoviária. O evento vai contar com mais de 80 expositores e espera-se próximo de 4 mil visitantes. A Angopa estará no encalce da notícia e nós vamos trazer o essencial desta feira para os internautas e não só. O ato de abertura coube ao secretário de Estado para o ensino secundário, Gildo Matias, que na ocasião disse que a feira serve para um momento de oportunidades de novos empregos. Daí ele também ter dito que a presença dos jovens não só ex-estudantes, mas de uma maneira geral, é fundamental neste encontro. É um evento que vai muito além de uma simples ou mera exposição de projetos académicos e representa, sobretudo, um espaço onde o potencial e a criatividade dos nossos alunos brilham de forma intensa. Estes empreendedores têm vindo a fazer a diferença através do seu papel fundamental na economia do nosso país, não só criando novos negócios, mas também gerando empregos e, sobretudo, impulsionando a inovação. A Fititel é, por isso, uma plataforma que não apenas celebra as iniciativas, mas como também fomenta as oportunidades de emprego, fomentando, por essa via, oportunidades de networking e a exposição de potenciais investidores parceiros. Dentre outros aspectos, estão aqui presentes vários estudantes. Aliás, a feira é composta por alunos e ex-alunos do Itel. É por esta razão que vamos, então, acompanhar a seguir a intervenção do Diretor-Geral do Itel, que nos vai falar sobre os objetivos da feira. Este ano, estamos entusiasmados para apresentar uma exposição de 40 projetos, projetos incríveis, todos concebidos por nossos alunos. Estes projetos são testemunho da dedicação, criatividade e conhecimento técnico dos nossos jovens talentos. São esses estudantes que moldarão o futuro da tecnologia e das telecomunicações em Angola. E a Fititel é o palco perfeito para que eles mostrem ao mundo o seu potencial. E ainda ao longo desta feira, muitos expositores vão trazendo aquilo que têm nesta 14ª edição da Feira de Inovação Tecnológica do Itel. E por isso vamos conversar com alguns expositores e, por sinal, ex-estudantes do Itel. O que é que nos trazem nesta edição? Para esta feira, nós trouxemos um sistema para assistência de doentes respiratórios e hipertensos. Ou seja, nós fizemos uma pesquisa e encontramos que 30% da população angolana carece de hipertensão e também, segundo os dados da OMS, 25% da população global carece de uma doença respiratória, sendo que a hipertensão e as doenças respiratórias são consideradas assassinos silenciosos. Com este problema ou problemática, nós decidimos desenvolver um sistema para essas patologias. O sistema visa monitorar doentes com hipertensão e não só, para que assim ele vai aferir os seus níveis tanto de oxigênio, batimento cardíaco e a hipertensão e que, por sua vez, vai encaminhar para uma aplicação. Esta aplicação é web, ou seja, significa que a qualquer parte do mundo o usuário ou paciente pode verificar os seus níveis de hipertensão ou respiratório. E nós continuamos aqui a falar com ex-alunos do ITEL. Estes alunos que nos trazem hoje a inovação tecnológica. Vamos conversar com mais alguém e, por sinal, às mulheres. Isso quer dizer que as mulheres realmente estão a pé e estão a par do que acontece no mundo tecnológico. Para esta feira, nós trouxemos o sistema de prevenção de acidentes usando lentes detetores de perigo, que é um sistema que permite que o condutor coloque as lentes e, ao conduzir, caso o condutor estiver cansado, ele dá um sinal de desinalização, dizendo que há um problema e, em seguida, o carro vai parando lentamente, visto que muitas das vezes, ou seja, ultimamente nós temos visto muitos acidentes na nossa rodoviação causados por motoristas totalmente cansados. Então, houve a necessidade de nós criarmos um projeto a fim de diminuir esse problema da nossa sinalização. A feira conta com a presença de 10 startups e 40 expositores, todos eles ex-estudantes do ITEL. Nesta altura, fechou o primeiro dia e nós vamos continuar a radiografar naturalmente o segundo dia, que traz outras novidades. De relembrar que a feira vai de 7 a 9 de setembro aqui no Instituto de Telecomunicações de Luanda ITEL. Música